Eu ainda era menino, a primeira vez que vi, o cabocão lazarino que nunca mais esqueci. Chamava-se Tranca Rua, pois quando a vontade sua era fechar a cidade, dava ordem pra trancar, mercado, bodega, bar até a casa do padre. Quatro, cinco, seis soldados, para ele era perdido. Uns saíam arrebentados, outros ficavam estendidos, de forma que a cidade não tinha tranquilidade no dia que ele bebia. Pois quando se embriagava, dava a gota, bagunçava e prenderam ninguém podia. Tranca Rua era um caboclo de uns dois metros de altura, os braços era aquele estômago com as pernas dessa grossura e não tinha medo de nada. Pois até a onça-pintada ele sozinho gaçava, pegava a bicha de mão, depois com o cinturão dava uma surra e matava. E sei que me criei me escutando falar do cabra voraz. O tempo foi se passando e eu me tornando rapaz. Mole que só uma molesta! Até pra ir a uma festa eu era desconfiado. Se acaso eu visse uma briga, tinha logo uma fadiga e eu ficava todo mijado. Hoje quem olha pra mim, pensa até que eu tô inchado. Pois eu nunca fui assim naquele tempo passado. Eu era um cabra mufino, desse do pescoço fino, da cabeça chata e feia. E na região que eu morava o povo só me chamava de caboré de ureia. Por ato dos mangangá um dia me alistei num concurso militar. A borneu é que eu passei. Tornei-me então um soldado, mago, feio e fadado. Dei com revólver por dia. Porém se o chefe mandasse prender alguém que errasse, eu dava a gota maisia. Numa certa madrugada, eu estava bem deitado. Quando chegou o Zé Buchada com o Zóia regalado, foi logo chamando a gente. Depois de eu patar o tenente, relatou o desmantê-lo. Tranca a rua onde brigou. Portanto agora o senhor vai ter que mandar prendê-lo. O tenente olhou pra ele. Chega, tive um abalo. Disse amanhã, bem cedinho você vai lá em de mano. Disse isso e foi deitar. Eu peguei logo a ficar amarelo e meio cansado. Me deu uma tremedeira. Eu disse, é a derradeira viagem desse soldado. E de manhã logo cedo, botei o pé no caminho. Saí tremendo de medo e conversando sozinho. Aqui e acolá parava, fazia um gesto e ensaiava o que diria pra ele. E saí me mal dizendo. Nove horas mais ou menos eu cheguei na casa dele. Fui chegando de mansinho. A porta tava encostada. Espiai assim pro lado e vieram uma latada. Tava de um bote tratando e eu fui minha pró chegando pra perto do fariseu. Minha garganta tremia e eu fui e disse assim. Bom dia. Ele nem a respondeu. Eu fui, peguei conversando, minha pró chegando mais. E ele lá trabalhando, sem dar nenhum cartaz. Eu disse, bonito dia, mas seu Antônio, quem diria que esse ano ia chover. Eita que bordão criado. É pra vender no mercado ou manda o senhor comer? Ele foi, olhou pra mim, eu comecei a sorrir. Ele disse mesmo assim. Que diabo tu quer aqui? Eu fui e disse. Não senhor. É que eu sou um caçador, moro lá no pé da serra. Me pedi de madrugada e não achei mais as estradas. Vim parar nas suas terras. Aí ele me interrogou. Então cadê seu bisaco? Eu fui e disse. Não senhor. Assim. Caiu num buraco. Ele disse. Senta aí que eu vou terminar aqui. Mordo depois de cozinhar. E você chegou agora. Portanto só vai embora depois que almoçar. Quando nós estávamos almoçando. Ele pegou. Conversar. Me disse. Faz 20 anos que eu moro nesse lugar. Sem mulher. Sem parente. Às vezes toma guardente. Faz papel de bandido. Eu sei que é covardia. Mas porém no outro dia eu fico muito arrependido. Ontem mesmo sem querer eu fiz umas presepadas. Posso comer ser a beber cana com lambu assada. Depois pedi o incentivo. Fiz o maior estampido na fazenda de João Conha. Hoje me sinto com culpa. Não vou lá pedir desculpa porque estou com vergonha. Aí eu disse. Você agora que eu faço minha defesa. Peguei a fera na hora do momento de fraqueza. E disse assim. Realmente. O senhor é diferente quando está embriagado. Mas deixe isso para lá. Que a vida viva passar. E o que passou está passado. Viu seu Antônio. Tem mais uma. Eu nunca fui caçador. Também estou com vergonha de ter mentido ao senhor. Eu sou um pobre soldado. Que as ordens do delegado. Meu dever é despachar. Porém prefiro morrer. Do que dizer a você. Que vim aqui lhe intimar. E se o delegado achar ruim. Pode tirar a minha fada. Mas intimar seu torrinho. Deus me livre. Intimo nada. Nisso Antônio se levantou. Bebeu água. Se sentou. Depois pegou para perguntar. Quer dizer que o soldado. Por ordem do delegado. Vim aqui me intimar. Eu fui falar. Mas não deu. Comecei a gaguejar. Nisso Antônio olhou para eu. E disse. Pode se acalmar. Resolvi com você. Para conversar e saber o que quer o delegado. Pois se eu não for camarada. Vou tirar a sua fada. E eu vou me sentir culpado. E vamos logo simbora. Enquanto eu estou com vontade. Mais ou menos. Há cinco horas. Fomos entrando na cidade. De longe. Eu vi o tenente. A sentada no batente. Com os cabos a conversar. Mas quando viu nós. Gritou. Valeme nosso senhor. Expliquei. E venha acolá. Eu só estou acreditando. Porque meus olhos estão vendo. Tranca rua vem chegando. O caboré vem trazendo. E o cabra é macho demais. Nisso eu fui. Passei para trás. Modo chamar a atenção. E para me amostrar. Inventei de empurrar. Tranca rua com a mão. Ha. Esse nego camarada. Ficou meio enfurecido. Deu-me uma chapuletada. Por riba do pé do vidro. Que eu saí sem direção. Rodando. Feito um pinhão. Por riba de pé de pau. Graças a Virgem Maria. Acordei no outro dia. Na cama do hospital. Não sei o que se passou. Depois que eu acordei. Porque ninguém me contou. Eu também me perguntei. Só sei que o delegado. Até hoje é aleijado. E que esse ouvido meu. Nunca mais escutou nada. Por causa da buduada. Que tranca rua me deu. Deu-me uma chapuleta. Deu-me uma chapuleta. Deu-me uma chapuleta.